É um dia importante para que a gente acompanhe mais uma reunião do Comitê de Política Econômica do Governo. O país que foi metido numa das piores crises da economia dos últimos anos. Nunca na história do Brasil estivemos numa crise tão profunda quanto essa. Milhares de empresas fechando, milhares de empregos sendo perdidos, milhares de pessoas desempregadas. O governo conseguiu quebrar a Petrobras, não só por incompetência, mas por roubalheira. Levaram junto com isso centenas de empresas que trabalhavam para a Petrobras à falência. Milhares de trabalhadores desse setor perdendo emprego. O setor automobilístico completamente paralisado. A economia paralisada. E hoje vamos assistir com certeza entre hoje e amanhã uma reunião de seis ou sete burocrata que de novo vai aumentar a taxa de juros. E aumentar a taxa de juros todos nós sabemos o que acontece. Todo mundo que tem dinheiro, põe dinheiro no banco e tira o dinheiro da produção. Dinheiro, dinheiro da produção, com certeza. Mais gente vai perder emprego. O Brasil que já tem, em apenas um mês, 100 mil pessoas perderam emprego aqui no estado de São Paulo. Em um mês, 100 mil trabalhadores perderam emprego. Com certeza, com o aumento da taxa de juros, mais gente perderá emprego. Mais gente deixa de comprar. Mais gente deixa de consumir. E quem ganha dinheiro é o sistema financeiro. É os aliados do governo. De novo, nós vamos pagar o pato. Por isso, essa manifestação é importante. E o governo, não contente em tirar e aumentar a taxa de juros, resolveu resolver a crise econômica nas costas dos trabalhadores. Vocês acompanharam. O Brasil acompanhou a luta que tivemos no Congresso Nacional para impedir e aprovar-se as duas medidas provisórias que tiram direito dos trabalhadores. Agora, se o trabalhador não tiver um ano trabalhado, não recebe mais seguro-desemprego. Com certeza, este ano, 10 milhões de pessoas não vão receber o seguro-desemprego. Porque o governo resolveu resolver a crise nas nossas costas. Com solidariedade a gente muda o Brasil.